Gente, bom dia! Dá bom dia, amor, hein? Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai dar um passeio, né? Vamos conhecer algumas cidades? É, cidades... Não é uma cidades, é sítios, lugares. É, mas é fora da nossa cidade aqui, de Lebron. Então é outra cidade, hein? Ai, ai. Hoje o dia está muito bonito, gente. Olha só, olha o sol que está aqui. Olha que lindo! E vamos lá, né? Começar o dia. Hoje vamos dar um passeio, vou levar a Nha Maria, que é sítios assim mais divertidos, não mais... Diferentes, mais calmos. Recomendação médica. Não é, é verdade. Tem que rir, né? Para não chorar. Então vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Vou filmar aqui um pouquinho, gente. A gente vai ali no mercado comprar algumas coisas para a gente comer. Para a gente fazer piquenique. Tá bem, José? Eu vou pôr o cinto. O José vai ficar aqui apitando porque eu esqueci de pôr o cinto. Isso aqui é a minha rua, gente. Onde eu moro. Para quem é novo aqui no canal, né? Para quem é novo aqui no canal, eu vou fazer um tour aqui na minha cidade, aqui em Livron. E vou postar para vocês conhecerem melhor, tá bem? Aqui já é um pouquinho da minha zona. A gente vai nesse mercado aqui, pode ser a hora que você vier, está lotado. Misericórdia. Vai para isso. Isso aqui é o Lido. É um dos mercados que eu mais gosto de vir aqui. Aqui, gente, as pessoas, não digo todas, tá? Não vou generalizar, mas a maioria daqui das pessoas são tudo mal educadas. Principalmente os médios. Principalmente. Com a pessoa mais respeitosa. Mais respeitosos. Os veis são bem mal educados. Eles xingam a gente e tudo. Porque eles pensam que eles podem tudo, sabe? Ah, eu sou velha, eu posso tudo. Você me respeite. Eles fazem o que querem aqui, para você te ver, viu? E está nem aí. Gente, agora eles saíram do mercado. Show estresse. E agora a gente vai passear um pouquinho. Vou filmar aqui um pouquinho. E agora a gente vai passear 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 um pouquinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Bom, então... E aí E aí E aí